Bem-aventurado Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Glória indescritível na eternidade É o galardão de Cristo aos santos céus Bem-aventurado, quem sedento está E tem fome da justiça que é dos céus Parto consolado pelo Pai será Quem for limpo e puro viverá com Deus Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Glória indescritível na eternidade É o galardão de Cristo aos santos céus Bem-aventurado, quem segue Jesus Sendo aqui na terra pacificador Quem for desprezado por andar na luz Alegrar-se, ó, na vinda do Senhor Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Glória indescritível na eternidade É o galardão de Cristo aos santos céus Grória indescritível na eternidade É o alcançamentoundem, galardão, julgando Kalardão, galardão, galardão, gegen Palardão, até até nosso sempre